Natural de Bolonha, na Itália, e há pouco mais de dois anos aqui no Brasil, o meu convidado de hoje no Leadership Academy é Felipe de Cesario. Muito obrigada pela sua participação no Leadership Academy de hoje. Débora, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal. Bom, vou começar te perguntando então, há 20 anos você atua no setor de tecnologia da informação. Era um objetivo seu quando você se formou na Universidade de Bolonha? Na verdade, não. Eu sou formado em Economia Estatística, então a minha intenção era ajudar a apoiar as empresas na análise do mercado, nesta tarefa aqui mais estatística mesmo. E fui também aí que me aproximei pela primeira vez com a linguagem de programação, então com a agência da computação, na verdade. Atuei, além de ser formado, atuei no começo da carriera na área de análise do mercado e depois acabei entrando nesse entusiasmante setor que é o setor da tecnologia, da digital transformation, como hoje a gente fala. Mas acho que seja qual for a escolha feita lá atrás, de qualquer forma, hoje estaríamos trabalhando no setor da tecnologia, porque cada negócio hoje, como se fala na inglese, every business is a digital business. Então, hoje não tem negócio que não é envolvido na tecnologia. Então, acho que em uma época tão dinâmica, onde as mudanças da tecnologia estão impactando fortemente a sociedade, é um setor onde, mesmo não tendo escolhido de trabalhar aqui, e acabando por a vida trabalhando há quase 20 anos nesse setor, é um setor, acho que o melhor setor onde trabalhar hoje, porque você é alta do protagonista nas mudanças que a sociedade está subindo devido aos grandes desenvolvimentos da tecnologia. Então, é um setor que estou adorando e amando lidar. E o que mais te atrai nesse segmento? Acho que a tecnologia virou muito. Então, talvez no começo da minha carreira, a tecnologia era algo mais relacionado aos especialistas, era mais um linguajar assuntos para especialistas. Hoje, a tecnologia, como eu falei, virou a ser negócio. Então, você consiga, acompanhando a tecnologia, conhecendo bem os processos das empresas, dos clientes, atuar como protagonista, entendeu? Você é ator, protagonista, está dirigindo, está acompanhando a evolução, caso a sociedade, o mundo como um tudo está subindo. Então, acho que é um setor bem interessante. Virou a ser algo que era para especialistas, a um setor protagonista, não falo da economia, mas falo da sociedade mesmo, de hoje e de amanhã. Em 2016, você veio da Itália para o Brasil. Como que foi essa mudança? Você almejava uma experiência internacional? Na verdade, sim. A engineering é uma empresa principal empresa da Itália, é uma das maiores da Europa na área da TI, mas é muito estabelecida, muito concentrada, como a receita, como o faturamento, como a revenue, em uma área geográfica pequena. Então, ela tem como escopo mesmo estratégico aquela de aumentar, crescer mais no exterior. Lá atrás tinha dois possibilidades, lembro. Uma era na Bélgica, para lidar com o engineering na Bélgica. Eu sou um juiz de cerveja, adoro a cerveja, então tinha um appeal particular a estar aqui. E outra era no Brasil. Acabei depois escolhendo, ou sendo escolhido para lidar com o Brasil. Tenho que dizer que não tenho arrependimento. Adoro trabalhar no Brasil, conhecer uma cultura que mesmo tal distância é latina, é parecida um pouco com aquela italiana. Então, estou adorando a experiência. E liderar uma empresa é muito diferente de liderar a área de vendas, ou os conceitos são muito parecidos? É um desafio mais abrangente, com certeza. Todos os dias tem desafio. Eu gosto de desafio. Desafio é o que nos permite crescer, aprender, ter uma experiência mais abrangente. Errar, eu erro muito, erro muitíssimo. O importante é não fazer o erro que já fizemos no passado, então aprender por experiência. Mas com certeza, mesmo tendo tido responsabilidade de Business Unit, então tendo, sendo acostumado a lidar com números, contas, receita, margem, recursos. Gerenciar uma empresa é outra coisa. Essa foi a minha primeira experiência como SEO. Então, você tem que lidar com coisas que nunca fui acostumado a lidar. Então, toda a parte financeira, fiscal, a caixa, relacionamento com os bancos, ou relacionamento com o sindacato, recursos humanos, leis trabalhistas diferentes. Com certeza, assuntos que nunca tinha tocado antes, que é muito interessante tocar, aprender. Por sorte, temos colaboradores bem melhores que eu em tocar nesses assuntos. Então, é uma experiência que tem um desafio grande. Cada dia temos o seu desafio. Cada dia aprendemos algo novo e vamos melhorando. E nesses dois anos que você já está aqui no Brasil, qual o balanço que você faz da sua gestão mesmo na empresa? Eu sou muito crítico. Mas, bom, o balanço é positivo, com certeza. É positivo, seja olhando os números, assim, friamente, como pode fazer um analista, seja vivenciando a empresa internamente. Todas as empresas nesses setores, que é um setor que atua e transforma a sociedade e as outras empresas, primeiramente, tem que ter uma transformação interna. É uma época onde todas as empresas de tecnologia estão, primeiramente, se transformando antes de transformar o mercado. Então, o que eu estou lidando, principalmente, hoje, é uma transformação interna da empresa. O jeito como a empresa pensa, ela sutilha e atua. A primeira coisa que eu fiz é mudar a organização, por exemplo. Então, a organização mais jerárquica, mais, assim, tradicional, baseada na competência de negócios das áreas, mudamos. Nesta época aqui, onde o trabalho em equipe, a metodologia agile, que também foi copiada da empresa de software e trazida para as organizações. Então, mudamos a organização, estamos mudando a cabeça, estamos fazendo um trabalho de acompanhamento importante dos líderes da empresa. A empresa é uma época entusiasmante mesmo e os resultados são os resultados certos. Então, hoje, a empresa, além de atuar nos setores mais tradicionais, nos sistemas ligados, é mesmo na fronteira, como empresa digital, como um tudo. Então, para atuar nesse novo mundo digital, acho bem entusiasmante. É comercial, claramente. Temos mais possibilidade de atuar, de agir, que não como diretor de business unit e outras coisas. Então, um balanço positivo, dinâmico, uma evolução, e vamos ver o que acontece no futuro, porque cada dia tem um desafio na novidade e ninguém pode parar satisfeito. Claro, e os negócios sempre têm que crescer, né? Sempre, com certeza, isso. O fato de você ser italiano e ter vindo de lá para o Brasil, conduzir os negócios, ajuda você a trazer um pouco da cultura de lá, mas também adaptar a cultura daqui do brasileiro? Acho que atuar como italiano do Brasil, mesmo sendo as distâncias entre os dois países gigantes, mas tudo bem, se atua no mesmo humus cultural. Trabalhei bastante em Londres, por exemplo, no começo, e mesmo sendo muito bem mais perto, a Itália, uma hora e meia de avião da minha cidade, a cultura é bem mais distante e diferente. Então, acho que o Brasil, talvez por ser um país latino, talvez por, especialmente, a área onde eu mais ato aqui do sul, ter uma forte imigração italiana. Então, temos uma base cultural comum, né? Claramente tem diferença, existe muita diferença. Os europeus em geral, mesmo os europeus do sul, aqueles mais latinos, são, queria dizer, um pouco mais práticos, né? Então, falam de um jeito um pouco mais com a cabeça, mais transparente. O brasileiro, acho que lê mais as situações com as emoções, os corações, né? Isso é um diferencial. Então, também, o jeito de lidar com as pessoas é diferente. Às vezes, não dá, entendi, aprendi, me explicaram de falar de um jeito transparente, direto, algo que você pensa, mas sempre tem que encontrar um jeito um pouco mais redondinho, mais falando mais para o coração ou também para o coração, além que para a cabeça, a racionalidade das pessoas. Isso é um diferencial que enxergo no dia a dia, tanto dentro da empresa, assim como falando com os clientes, com o parceiro. Então, também é diferente gerenciar, liderar pessoas, aqui e fora do Brasil, né? Tem essa forma de falar um pouco diferente? Tem alguma outra característica que você também teve de adequar para lidar com as pessoas aqui no Brasil? Chegar ao ponto, comunicar as mensagens. Isso, entendo, que é o trabalho principal, em suma, que estamos atuando. Hoje, liderar as pessoas é um desafio no Brasil, como na Alemanha, assim como nos Estados Unidos. e acho que seja relacionado ao que falávamos antes, desta mudança gigante que hoje estamos tendo a sociedade. Então, os milênios, as novas generações, eles têm uma abordagem perante a vida, o trabalho super diferente. Então, o desafio, acho que isso seja igual em todo o mundo, de manter as pessoas engajadas, comprometidas, muda o jeito total, não é mais gerárquico, mas é mais de empolgação, de participação de um projeto. Não é mais um percurso de carreira definido, assim, o que acontece depois de três anos, cinco anos. É mais da ferramenta de desenvolver dentro da empresa as suas inspirações com um espírito empreendedorial. Então, esses são desafios grossos, acho. Então, bom, no Brasil, acho que as pessoas são super hospitaleiras, super receptivas. E, para finalizar, eu sempre pergunto para os entrevistados no final se eles têm alguma sugestão, recomendação de livro para aprimorar a liderança, a gestão. Você tem algum? Estou relendo, nesta época, um livro bem antigo. Acho que está entre as duas guerras mundiais de Luiz Ferdinand Selin, que acho que em português seja Viagem ao Fim da Noite. Eu estou lendo no italiano, na verdade, relendo no italiano. Bom, é um masterpiece de Selin, gigante, mas que acho muito atual, mesmo sendo antigo, porque, mesmo que aparentemente seja um viagem no mundo com um monte de episódios, na verdade, é um verdadeiro mergulho dentro da natureza humana. A Customer Journey, a Customer Experience, que coloca o usuário ao centro de tudo, passa por compreender, entender bem a natureza humana e as aspirações deles. As startups gigantes que cresceram, assim, brutalmente, ontem para amanhã, enxergaram um espaço de insatisfação, de ambição não satisfeita do ser humano. Acho que seja muito interessante de colocar o homem ao centro, numa época onde só se fala de tecnologia, de robô, de inteligência artificial, mas, na verdade, o homem ainda é protagonista no sentido que, nesta época aqui, é uma época onde, paradoxalmente, acho que as relações, a experiência de uso é mais humanas que ontem, devido à tecnologia. Acho um livro bem interessante e atual, mesmo sendo antigo. Maravilha, então, Filipe. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui hoje. Eu agradeço a vocês. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, curte aqui e se inscreva também no nosso canal. Obrigada. Tchau.